A CIDADE NO BRASIL Aleluia! Vem descendo o rio pra me dar a vida Esse rio que emana lá da cruz Do lado de Jesus A verão milagre dentro de mim Vem descendo o rio pra me dar a vida Esse rio que emana lá da cruz Do lado de Jesus Aquilo que parecia impossível Left foot, two stumps Left foot, two stumps Slide to the left Slide to the right Criss-cross Criss-cross Cha-cha, real smooth A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Aquilo que parecia Ser minha morte Mas Jesus mudou Minha sorte Sou um milagre Estou aqui Vamos juntos, Kelly! Aquilo que parecia Impossível Aquilo que parecia Não ter saída Aquilo que parecia Ser minha morte Mas Jesus mudou Minha sorte Sou um milagre Estou aqui Usa-me Sou o teu milagre Usa-me Eu quero te servir Deixa Deus te usar, Kelly Usa-me Eu sou o teu milagre Senhor Usa-me Ó filho de dobro O povo de Deus vai cantar pra gente agora Aquilo que parecia Impossível Aquilo que parecia Não ter saída Meu Deus Aquilo que parecia Ser minha morte Mas Jesus mudou É isso aí, povo de Deus É isso aí, povo de Deus! Sou um milagre Sou um milagre Eu sou um milagre Vamos juntos! Vamos juntos! Aquilo que parecia Impossível Aquilo que parecia Impossível Aquilo que parecia Não ter saída Aquilo que parecia Ser minha morte Aquilo que parecia Ser minha morte A força do som Força do som Primeiro lugar Primeiro lugar Primeiro lugar no Público Jovem Que é de boca meu amigo ter o mundo se não vamos leva a nada Tem pessoas que só sabe aproveitar o mundo aqui Mas me fala Como é que elas querem a salvação Se é Jesus que pode salvá-la Tá tão perto de Jesus e nos buscar Para um dia nos levar Pra você e você tem que aceitar Jesus de corpo e alma Ele quer transformar você em alguém É esse dia aí Justamente esse dia Vai embora a tristeza Então o pecado esqueça Um dia muitos vão dizer se põe Os clientes se põe Com Jesus estão morando Um dia muitos vão dizer se põe Os clientes se põe Quem ficou é que tá se lascando Simba! Pra você e você tem que aceitar Jesus de corpo e alma Ele quer transformar você em alguém É esse dia aí É esse dia aí Justamente esse dia Vai embora a tristeza Então o pecado esqueça Um dia muitos vão dizer se põe Os clientes se põe Com Jesus estão morando Um dia muitos vão dizer se põe Um dia muitos vão dizer se põe Aqueles irmãos se põe Quem ficou é que tá se lascando Simba! Para interagir conosco É só entrar em contato no nosso WhatsApp Ou pelo Instagram Mandando no áudio E iremos colocar o seu áudio Para rodar aqui na melhor do Brasil Vamos agora já já tocar O Ximã E aí O Ximã 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 Por tua morte lá na cruz Jesus te adorarei Pelo sangue derramado Pelo véu que foi rasgado Prepare-se, a festa vai começar Pelo privilégio de aqui estar Poder soltar a minha voz e te louvar Vou sentir a tua presença Pela total certeza da tua existência Te adorarei Por teu santo espírito que habita em mim Por teu grande amor que não tem fim Te adorarei Por me inspirar na letra da canção Por cantar agora e sentir tonção Te adorarei Te adorarei Senhor mais uma vez te adorarei Fui chamado pra adorar, então adorarei Sou adorador, foi assim que Deus me fez Então adorarei Te adorarei Senhor mais uma vez te adorarei Fui chamado pra adorar, então adorarei Sou adorador, foi assim que Deus me fez Então adorarei Ninguém vai me calar Te adorarei Está em meu DNA Te adorarei E ainda que tirar em minha vida Quando chegar aí no céu Te adorarei Ninguém vai me calar, te adorarei, está em meu DNA, te adorarei E ainda que tirar em minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei Te adorarei, te adorarei, quando chegar aí no céu, te adorarei Quando chegar aí no céu, te adorarei Tchau! E no compasso desse reggae, eu consigo expressar minhas notas musicais Manifestando o meu louvor, ao autor da vida e da canção Pregando sempre o amor de Deus, a qualquer que ouve nossas músicas Seja na alegria ou na dor, sempre cantarei esse reggae pra ti, Jesus Eu fiz um reggae pra você cantar, pra você dançar, na presença do Rei Jesus E não importa o que vão falar, eu só sei dançar, na presença do Rei Jesus Não, deixa, deixa comigo Eu fiz um reggae pra você dançar, na presença do Rei Jesus E não importa o que vão falar, eu só sei dançar, na presença do Rei Jesus A melhor E no compasso desse reggae Eu consigo expressar minhas notas musicais Manifestando o meu louvor, ao autor da vida e da canção Pregando sempre o amor de Deus, a qualquer que ouve nossas músicas Seja na alegria ou na dor, sempre cantarei esse reggae pra ti, Jesus Eu fiz um reggae pra você cantar, pra você dançar, na presença do Rei Jesus E não importa o que vão falar, eu só sei dançar, na presença do Rei Jesus Eu fiz um reggae pra você cantar, pra você dançar, na presença do Rei Jesus E não importa o que vão falar, eu só sei dançar, na presença do Rei Jesus Oh, 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 oh Acesse o nosso site www.mesmerism.com.br 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 www.mesmerism.com.br Vem vem adorando nesta dancinha E mandando o passe Aqui, 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 aqui A tristeza vai salvar de alegria Quem não sabe dançar, vai batendo palminhas Hoje tem culto jovem, vem que vai ser bom demais Uma noite abençoada E uma casa antes da nossa Hoje tem culto jovem Vem geral, vem geral, vem geral Vem, vem, vem adorando nesta dancinha E mandando o passe Hintonize a melhor Hoje tem culto Vem geral, vem geral, vem geral Vem, vem, vem adorando nesta dancinha Você gosta de música? Entende? Então, se liga nesta estação Olá, 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 confiacei para a vitória E nós estamos na estrada de estrada de sinal E a vitória, quem não sabe dançar, vai batendo palminhas Se você quiser mudar o áudio para tu ou para tu também Seu bom de um marido mais abençoado A casa de uma mãe Que alegria Hoje tem tudo Vem geral, vem geral Vem geral, vem geral Vem 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 adorando Nesta dancinha E louvando a Deus assim Que alegria Hoje tem tudo Vem geral, vem geral Vem 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 adorando Nesta dancinha Te mandando Um passe A força do som Primeiro lugar Primeiro lugar no público zaz Só sucesso Aqui só toca coisa boa Tchau 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 Para um dia nos levar Pra você e você tem que aceitar Jesus de corpo e alma Ele quer transformar você em alguém É esse dia aí Justamente esse dia Vai embora a tristeza Então o pecado esqueça Um dia muitos vão dizer se foi Os crentes se foi Com Jesus estão morando Um dia muitos vão dizer se foi Os crentes se foi Quem ficou é que tá se lascando Simbó! Pra você e você tem que aceitar Jesus de corpo e alma Ele quer transformar você em alguém É esse dia aí Justamente esse dia Vai embora a tristeza Então o pecado esqueça Um dia muitos vão dizer se foi Os crentes se foi Com Jesus estão morando Um dia muitos vão dizer se foi Os crentes se foi Quem ficou é que tá se lascando Um dia muitos vão dizer se foi A crenta e a dar se foi Com Jesus estão morando Um dia muitos vão dizer se foi Um dia muitos vão dizer se foi Aqueles irmãos se foi Quem ficou é que tá se lascando Simbó! Confesso, aqui só toca coisa boa A força do som Ministério do Valdeira Tropa de Elite Deus Agora são 23 horas e 25 minutos Na rádio Relente Alô, ministério, louva Deus Essa é a tropa de Elite Vem comigo! Sempre a mãozinha pra cima Na palma da mão Na palma da mão Na palma da mão Saindo pela madrugada Reúna Elite Vou pra caçada Tô preparado Já tô armado Eu vou lhe dizer Tô pregando pra todo lado E onde tem é uma veridade Esse é o nosso alto aqui Palavra de Deus Se ela te acerta O velho homem morreu Palavra de Deus Se ela te acerta O velho homem morreu Quero ver galera Todo mundo Joga pra cima Vem, vem Palavra de Elite Eu sou guerreiro da paz Palavra de Elite Eu sou guerreiro da paz Palavra de Elite Eu sou guerreiro da paz Palavra de Elite Pois é linda Vem! Saindo pela madrugada Reúna Elite Vou pra caçada Tô preparado Já tô armado Eu vou te dizer Que o bonde tá pesado Tô pregando pra todo lado E onde tem é uma perdida Esse é o nosso alvo Saindo pela madrugada Reúna Elite Vou pra caçada Eu tô preparado Já tô armado Eu vou te dizer Que o bonde tá pesado Tô pregando pra todo lado E onde tem é uma perdida Esse é o nosso alvo Palavra de Deus Palavra de Deus Palavra de Deus Palavra de Deus Se ela te acerta E o velho homem morreu Palavra de Deus Se ela te acerta O velho homem morreu Palavra de Deus Se ela te acerta O velho homem morreu E vem no lugar É o primeiro lugar Pra o público cruzar Quero ver a galera Joga pra cima Joga pra cima Vem! Vem comigo! Vem! Vem! Eu sou o guerreiro da paz A Louvadeira do Brasil Tem algum filhinho de papai aí? Peraí, eu tô falando daqueles que nasceram de novo Os filhos de Deus Desculpa Venha como estás O papai te chama Ele está interessado no seu coração Vou dizer assim, ó Primeiro lugar no público já Jesus tá interessado, é no seu coração Curtindo um rock, pagode ou chote A Louvadeira do povão Jesus tá interessado, é no seu coração O de ternicravata, de blusa, regata Chinelo de dedo ou de cordão Jesus tá interessado, é no seu coração Curtindo um rock, pagode ou chote A Louvadeira do povão Jesus tá interessado, é no seu coração Por onde eu passo eu deixo meu rastro Eu sou filhinho de papai Por onde eu passo eu deixo meu rastro Eu sou filhinho de papai Por onde eu passo eu deixo meu rastro De ternicravata, de ternicravata, de blusa, regata Chinelo de dedo ou de cordão Jesus tá interessado, é no seu coração Curtindo um rock, pagode ou chote A Louvadeira do povão Jesus tá interessado, é no seu coração O de ternicravata, de blusa, regata Chinelo de dedo ou de cordão Jesus tá interessado, é no seu coração Curtindo um rock, pagode ou chote A Louvadeira do povão Jesus tá interessado, é no seu coração Por onde eu passo eu deixo meu rastro Eu sou filhinho de papai Por onde eu passo eu deixo meu rastro Eu sou filhinho de papai Por onde eu passo eu deixo meu rastro Eu sou filhinho de papai Por onde eu passo eu deixo meu rastro Eu sou filhinho de papai De papai De papai De papai Papai é aquele que fez o seu som Papai é aquele que fez o mar Papai é o dono de tudo, é dono do mundo Eu vivo debaixo da graça É o dono do ouro e da praça De papai Olha o dono do ouro e da praça Por onde eu passo eu deixo meu rastro Eu sou filhinho de papai Por onde eu passo eu deixo meu rastro Eu soy o demora do ouro E vem o gaço Por onde eu passo eu deixo meu rastro Eu sou filho de papai Por onde eu faço eu deixo meu rastro Quando você passa, meu irmão Você faz a diferença Você é filho de Deus Aleluia Primeiro lugar Absoluta O som que a galera Gosta de ouvir Você gosta de música? Então, se lembra Vem Eu vou te ensinar um segredo Pra você passar na prova Levanta a cabeça e calma Jesus E a luta vai embora Não é de modura Nem ficar desanimado Logo após o deserto O maná tá preparado Mas não basta esperar O deserto passa não Pra passar pela prova Só com jejum e oração Vai, vai, vai adorando Vai adorando Joga as duas mãos pro céu Que sua bênção tá chegando Vai adorando Vai adorando Vai adorando Se ligue na vitória Que o senhor tá preparando Vai, vai, vai adorando Vai adorando Joga as duas mãos pro céu Que sua bênção tá chegando Vai adorando Vai adorando Se ligue na vitória Olha que o senhor tá preparando O Groove da bênção Ministério do Corpo do Light Eu vou te ensinar um segredo Pra você passar na prova Levanta a cabeça e calma Jesus Que a luta vai embora Não adianta murmurar Nem ficar desanimado Logo após o deserto O maná tá preparado Eu vou te ensinar um segredo Pra você passar na prova Levanta a cabeça e calma Jesus Que a luta vai embora Não adianta murmurar Nem ficar desanimado Logo após o deserto O maná tá preparado Mas não basta esperar O deserto passa não Pra passar pela prova Só com jejum e oração Vai, 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 vai Axta, axta Axta, axta, axta Axta